Olá pessoal, tudo bem? Quero apresentar pra vocês o nosso novo curso que foram inspiradas na marca de bolsa italiana mais famosa do mundo, que é a Christian Dior. Esse modelo, ele fica impecável, tanto pra você vender como uma linha feminina ou linha maternidade. Eu vou ensinar pra vocês técnicas pra deixar esse acabamento super perfeito, que até iniciante consegue fazer. São bolsas muito fáceis e rápidas, e por elas serem rápidas de fazer, você precisa ter no seu portfólio, porque tempo é dinheiro. E o melhor, esse curso lindo tá por apenas R$ 29,90. Lembrando que esse valor é o nosso valor de pré-venda, somente até o dia 23 de julho. Depois desse tempo, ele passa pra R$ 59,90, que é o valor original. Então, adquira hoje mesmo, porque tá muito barato. Muitos alunos me pedem, Ed, abre uma exceção, me vende pelo valor da pré-venda. Pessoal, eu não consigo, porque é muito injusto pras pessoas que compraram na pré-venda. Então, pra você que quer comprar por esse valorzinho de R$ 29,90, é só até o próximo sábado, dia 23. Infelizmente, depois eu não consigo vender mais por esse valor. Porque se torna algo injusto pra quem adquiriu aí no tempo de pré-venda. O nosso grande lançamento vai ser no sábado, dia 23, Onde serão liberadas as videoaulas. A videoaula tá incrível, bem detalhada, vai ser pelo YouTube privado. E vão ser nesses dois tamanhos. Então, entra no tamanho grande e no tamanho pequeno, Que tá ideal pro dia a dia. O tamanho tá incrível. É uma peça fantástica e super bem acabada. Eu vou deixar aqui na descrição As informações pra você adquirir esse projeto maravilhoso. Leia atentamente a descrição, que vai tá tudo aqui embaixo, certinho. As vendas acontecem somente pelo WhatsApp. Corra agora mesmo e venha adquirir esse curso incrível. Não deixa pra depois, porque é uma peça que você precisa ter no seu portfólio. Assim, eu vou deixar aqui no seu portfólio. Então, eu vou deixar aqui no relation. Depois daでしたta, eu vou deixar aqui no livro. Eu vou deixar aqui no seu portfólio. Obrigado.